Tá, vou aproveitar aqui, tem uma pergunta já sequenciada com outra que eu consegui juntar as duas aqui pra gente fazer um negócio E teve uma mensagem aqui do... Essa eu vou ter que responder ao vivo aqui pro cara Fly Deskablei É, vai tá difícil tancar, viu? Tá difícil A galera foi pesada Mas vamos lá O Criptalizando pergunta aqui O que você acha de sobrevivencialismo Essa pergunta eu vou fazer pros dois O que você acha de sobrevivencialismo E ter acesso a sementes da terra que podem ser replantadas Criação de animais em uma casinha no meio do mato Você tem que pensar que sobrevivencialismo é uma coisa importante Conforme o Renato tá falando aqui, de você viver fora do estado E olhar as categorias de investimento Existem sete macro-categorias de investimento E boa parte delas fazem parte do sobrevivencialismo Então na primeira categoria você classifica as commodities não produtivas As commodities não produtivas são ouro e prata Alimentos que você pode estocar Numa situação de crise, numa situação de hiperinflação Numa situação de caos que a gente tá vendo aqui no nosso país Beirando acontecer Então você precisa estocar alimentos Água, combustível, munição Que todos esses são commodities Comodities não produtivas E elas tem a característica muito próxima ao que é o dinheiro Que elas tem fungibilidade Elas tem valor Então você pode trocar Elas valem muito próximo do dinheiro Só ouro e prata é dinheiro Não é moeda Moeda é papel Então você passa pra essa primeira categoria Então isso passa pro sobrevivencialismo A primeira categoria de investimento Comodities não produtivas Depois você passa pra segunda categoria de investimento Que são as commodities produtivas ou renováveis Que é você fazer um investimento em energia solar Na sua casa É você ter o que você tá falando A criação de boi Que seria a categoria chamada sem movente Não é nem um imóvel Nem é um título de ação Chamada sem movente É outra categoria Então são as commodities produtivas e renováveis As commodities Uma plantação Uma coisa assim Depois você pode subir pra Pra uma próxima categoria Porque isso À medida que a gente tá falando isso aqui A gente tá vendo a questão da liquidez De uma série de investimentos Então você tem as categorias da cripto Você tem a categoria dos títulos e das ações Você tem a categoria da moeda fiat Que é importante que você tenha também Algum valor Porque quando teve o acidente no 11 de setembro Você não teve movimentação nos bancos Os bancos dos Estados Unidos fecharam Então se você tinha dinheiro físico Você pôde no supermercado comprar O que estava faltando Colou quem tinha ouro, prata, ou de dólar Daí em casa Multiplicou o valor por 20 Multiplicou por 20 Mas aí você tá na commodity não produtiva Eu tô falando do dinheiro físico mesmo Que ainda as pessoas acreditam e aceitam Então São quatro categorias Sete categorias macro De investimento E isso passa por sobrevincialismo Obviamente Você tem que estar preparado Porque você não tem como defender seu patrimônio Se você não sabe lutar Se você não tem arma Se você não fez um treinamento Se você não investiu nisso Se sua família não tá preparada Então Uma das recomendações imobiliárias Que a gente gosta muito de falar É o seguinte Primeiro Se você quiser comprar um imóvel Primeiro compre Por exemplo, um imóvel comercial Que é um imóvel onde você Vai desenvolver sua atividade empresarial E o público precisa reconhecer Aonde você está Depois você pode Ter seu imóvel residencial Depois do comercial E posteriormente Em vez de você ir pra uma casa de praia Poxa Compra uma fazenda do campo Você ir fazer um investimento em energia solar Ter um semovente lá Ter uma plantação Ter um estoque de alimentos Ter alguma coisa que esteja off-grid Fora da rede Fora do sistema Fala aí Renato O que você acha aí? Quem comprou terras na Argentina E na Venezuela Ela se armou É porque depende da ameaça E a questão é a seguinte Nós vivemos um colapso societal No colapso da Idade do Bronze A maioria das cidades do mundo Deixaram de existir A maioria das sociedades Deixaram de existir A maioria das regiões Deixaram de A maioria das regiões Desaprenderam a escrever e ler No colapso da Idade do Bronze O colapso da Idade do Bronze Acabou com a agricultura E 80, 90% da região lá Que conseguiu existir história Que era registro escrito E criou aquela cultura Que a gente vê no Antigo Testamento Dos rebanhos e tal Que tipo assim O caçador coletor Ele é menos resiliente Do que o cara que tem um rebanho Porque o cara que tem um rebanho Ele sobrevive ao ano de seca Não é isso? O caçador coletor não Porque você vai ter um ano Que não vai ter nada pra caçar O cara morreu Não é isso? Então o que a gente aprendeu nessa época? Os agricultores foram os primeiros A morrer Porque não tinha arma Não é isso? É o que a Aron falou Quem investir o imóvel É o retorno total Pro ditador Em caso de ditadura Você tem que ver Qual tipo de ameaça Você tá respondendo Pra ameaça de ditadura Totalitária De estado bolivariano É melhor você investir Em mobilidade Do que você investir Em resiliência local Você em sua casa Ter, sei lá 20 ou 30 litros de água Por pessoa Você tem um garrafão de água Ou dois de sobra Você tem um bujão de gás de sobra Isso é um investimento baixíssimo Que pode lhe dar vantagens Até mesmo Em um colapso localizado De faltar gás De faltar energia De ter uma greve de ônibus Não é isso? Não é bom ter água mineral sobrando Um bujão de gás sobrando Foi o que aconteceu lá no Amapá Pois é A garrafinha de água Foi pra 25 reais Pois é Uma garrafinha de 500ml Tem pequenas medidas dessa Que eu concordo Que localmente faz parte Faz sentido Mas eu nunca compraria Uma fazenda no Brasil hoje Sem nenhum tipo de segurança jurídica Hoje em dia Você fazer um condomínio rural Com 30, 40, 50 pessoas Faz sentido Até você ter benefícios fiscais De comprar carro com desconto Pegar financiamento e tal Mas você vai comprar uma terra Sendo que Bolsonaro Deu meio milhão de fazendas de graça Você acha que Lula Vai dar mais ou menos Milhões de fazendas de graça Você vai comprar um imóvel Sendo que Bolsonaro Deu milhões de imóveis E Lula Porque Bolsonaro prometeu Um milhão de imóveis extras por ano Só pra mulheres Você acha que Lula Vai dar mais ou menos do que isso Então eu não compraria Uma coisa que tá sendo distribuída de graça O valor das coisas Vem da escassez Isso tem na Bíblia inclusive Eu acho que no caso do Brasil A gente teria que A depender da ameaça Se a ameaça for o Estado O principal É você ter resiliência De comida por uma semana E de água por um mês E além disso Você ter possibilidade De sair do país O que salvou a gente na Venezuela O que salvou a gente em Cuba O que salvou a gente no Cambódia Angola, Moçambique Não era até roça Quem tinha roça nesses lugares Morreu, não é isso? Quem tinha gado nesses lugares Morreu Perdeu tudo As pessoas sobreviveram Nesses lugares É que tinha como vazar E o problema É que esse trechinho Entre Salvador e Sergipe É o lugar mais longe De fronteira do Brasil Aqui especialmente Tem muitas pessoas no Brasil Quem mora e faz o Guaçu Foge andando Não é isso ou não? Agora aqui Se você tiver que cair fora É bom você estudar vela É bom você ter noção de vela Ter noção de vela Pode salvar a sua vida Até mais do que arma de fogo Renato Renato Deixa eu te dizer uma coisa Renato Você está certo No que você está falando Mas entenda que o apocalipse Pode ser de várias formas Isso Pode ser uma invalidez Para o acidente do cara Não, mas eu estou falando Do apocalipse De sua mulher que usa você De ser pedófilo com seus filhos Você vai fugir como? Você vai fugir andando? Não, pera aí Pera aí, pera aí Pode ser uma invalidez Para o acidente O cara não pôde andar E o cara precisa de um seguro Pode ser um período De hiperinflação Como a gente Presenceu no Brasil Na década de 80 Pode ser um jairinho E começar a torturar seus filhos Então, não Entenda Isso não é possível comigo Mas olha só Não, hipoteticamente Com o cara Não é possível Não é possível Deixa eu te dizer uma coisa No período de hiperinflação Você ter uma fazenda Valeu muito a pena Meu pai tinha uma fazenda De cacau pequenininha E aquilo ali O cacau Ele usou como dinheiro Para pagar carro Eu conheço gente Que comprou fazenda Na Venezuela De 1 milhão de dólares E vendeu por 10 mil dólares Mas esqueça Entenda, cara Você está escalando A carteira de investimento O que o rapaz está perguntando aqui É uma carteira de investimento Então a carteira de investimento Como eu disse São 7 categorias macro A gente não está excluindo Que você tenha bitcoin A gente não está excluindo Que você tenha dinheiro Que você tenha ações Mas é mais uma categoria Para você investir Uma caixa de energia solar Investimento Imóvel é consumo Você pode dizer que é um hedge Mas investimento não é Não, isso É um hedge Você pode pegar crédito barato Com imóvel Você pode fazer Uma série de coisas Mas se você quiser Ter um imóvel Você pode Até comprar Você até pode Você não vai exagerar muito Nessa participação No seu conjunto De investimento Mas assim Eu estou falando assim O cara quer imóvel De qualquer jeito Melhor que ele pegue um empresarial Hoje Se ele desenvolve Uma atividade empresarial Que precisa da presença dele Um autônomo Um médico Alguma coisa assim Depois um residencial Se ele quiser isso E depois Em vez dele fazer uma besteira De comprar uma caixa de praia Pô Caixa de praia É só lazer É só entretenimento Inclusive como o Aron falou Tudo que a gente está discutindo aqui É só gestão de risco Tudo desde o início Tudo que a gente está conversando aqui É gestão de risco Então tudo Até casamento Contrato de putaria Como é contrato de namoro Contrato de namoro Tudo isso aqui É gestão de risco Que ele está conversando A questão Se eu poderia dar uma mensagem Sobre isso aí É mais importante Saber atirar Do que ter uma arma É mais importante De retenção e contra retenção Você tomar uma arma E saber Como não tomar arma De sua mão Do que saber atirar Na curta distância É mais importante Saber velejar Do que ter um veleiro E não saber velejar Não é isso Quem tem uma lancha E nunca navegou em automata Pior do que o cara que sabe E não tem uma lancha Não é isso ou não Porque ele vai ser disputado Por quem tem Não é isso ou não O conhecimento real O conhecimento real É o maior red que existe Saber onde tem água E como tratar É mais importante Que ter um garrafão De 20 litros De sua casa O conhecimento real É o maior red que existe Não é isso ou não O que? Esse papo de velejar A gente teve um episódio aqui Com Até o nome do episódio É velejar com Marcelo Bonilla E eu perguntei pra ele Questão de Pensando de sobrevivencialismo Num veleiro Então Quem quiser depois do papo aqui Vai lá conferir Tem barco Tem barco com a nossa idade Da década de 80 Hoje Que tem de salinizador Que tem bateria solar Que você fica 2, 3 anos No máximo Eu naveguei Num desse Com ele Velho Um barco velho É De década de 80 De década de 80 Mas bom Você entra no barco O barco tá brinco Geralmente o cara é eletrônico Pelo menos tá nova Não, não Todo O barco tá todo reformado Todo ajeitado Mas assim E aí O papo foi sobre isso Tipo Vale o sobrevivencialismo Porque aí É o que você tava falando Se você tem uma terra Em que de repente Sua terra é tomada Você Não adianta Você ter a terra A sua terra foi tomada Não existe bala de prata Você vai dizer Pro cara que mora em Brasília Aprender a velejar Não Agora o cara que mora em Salvador Na maior boia do mundo O cara de uma situação de colapso Vai fugir andando Exatamente É o que é foda É brincadeira O que? Perfeito Você vai velejar no lago É o que Só que Nessa situação de calça Que você tá dizendo aí Tipo assim O cara tem o fuzil Tem a força O estado é força E o outro tem o veneno Vai pegar o cara Vai pegar o cara Depois que ele sai Antes de sair Mete bala dele Tá entendendo Tipo assim A força é o que manda Na China Como a gente tava conversando É a última instância Entendeu? Na força Como a gente tava conversando hoje Na China hoje Pra você ser tirado Ou colocado na China É 100 mil dólares 100 mil dólares Certo? Hoje em dia Você chega com visto No aeroporto Eles laçam o seu visto Você não tá podendo sair de lá Eu não tô mentindo Mas passaporte Vamos buscar chinês Calma Se eu tiver um barco Se entrar um colapso societal Agora Se a energia parar de funcionar Ou o petista começar a matar Todo mundo que elogiou Bolsonaro publicamente Beleza? É um cenário hipotético Isso não vai acontecer Tá falando hipoteticamente É mais fácil Arranjar uma pessoa Que tem um fuzil Ou uma pessoa Que tem um veleiro Um veleiro Cai fora E vai ser difícil Arranjar alguém Que tem um fuzil Pra ir comigo E meter bronca E se aparecer um pirata Eu deixando ele levar A mulher e o filho Também não Tudo isso é útil É útil saber atirar É útil ter fuzil Eu tô dizendo que não é Eu tô dizendo que não é Eu tô dizendo que na nossa Situação específica Pra quem tá De Salvador até Sergipe É o lugar mais longe Pra você fugir andando Do Brasil Não é isso ou não? Se você não tiver Nenhuma noção de mar Você vai se lascar Inclusive não é só pro mar não Quem sabe velejar Tem noção de navegação astronômica Você olha pro céu E sabe onde você tá No planeta Não é isso ou não? Tem, tem, tem